E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Dani E hoje estou aqui novamente no Avatar World E chegou o grande dia pra gente entregar aqui o pacote A Vencedora Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês os comentários que teve no vídeo Quero agradecer a todos que participaram E A Vencedora vai poder escolher um dos pacotes, galera Pessoal, eu não tenho o pacote Eu também gostaria de ter ele Mas eu deixei de comprar ele pra mim Pra dar pra um inscrito aqui do canal E como vocês podem ver, ó Essa minha conta oficial, ele tá aqui R$29,99 Eu não tenho esse pacote Garden Eu queria muito Assim como esses outros também eu não tenho Eu tenho esse, Baby Shore eu tenho E eu dei a opção de escolher o Garden ou o Baby Shore E a gente vai olhar aqui os comentários Gente, foram muitos comentários Eu quero agradecer a todos que participaram Galera, eu queria presentear a todos Mas eu não tenho como fazer isso Galera, nem pra mim eu comprei o meu pacote Pra mim conseguir trazer mais pacotes pra vocês Eu preciso da sua ajuda, pessoal Pra que vocês assistem aqui os vídeos do canal Porque assim, os vídeos tendo uma visualização boa Eu consigo trazer mais pacotes pra vocês Então antes de eu continuar aqui Já deixa o like no vídeo pra apoiar o nosso canal Se você não é inscrito, já se inscreve E não esquece de ativar o sininho de notificações Porque toda vez que sai vídeo novo O YouTube vai te avisar, galera Inclusive vídeos assim, dando pacote Aí você não fica de fora Eu deixei um período bem grande esse vídeo aqui no canal Pra que você corresse atrás E o desafio, pessoal Era o comentário que tivesse mais like Durante esse processo Até hoje, às 17 horas, ganhava o pacote E a gente teve uma vencedora com 51 likes, galera Ninguém alcançou a quantidade de likes dela Por isso eu falei no vídeo Corre, compartilha com seus amigos Com seus familiares Pra que eles venham curtir o seu comentário aqui E a vencedora do pacote, gente Foi a Ideias da Amanda Ela deixou aqui Olá, Dani, tudo bem? Eu gostaria do pacote do jardim Eu sou apaixonada nesse pacote No vídeo que você mostra o pacote de jardins Eu fiquei mais encantada Ainda por ele Eu espero ganhar Boa sorte a todos A Amanda teve 51 likes no comentário dela E ela é a vencedora Pessoal, não fique triste Se você não conseguiu ganhar dessa vez Como eu disse Esse já é o segundo pacote Que eu entrego aqui do Avatar World E pra mim trazer mais Eu preciso que você Ajuda aí assistindo os nossos vídeos E assim eu vou conseguir trazer mais pacotes, galera Agora eu vou entrar em contato com a Amanda Ela disse que quer o pacote Garden Eu vou dar o gift card pra ela No valor de 30 reais Pra ela comprar o pacote Garden O vídeo de hoje foi esse Um super beijo E até o próximo vídeo